Para um espaço maior, para um espaço menor, você tem aquela famosa linha reclinar, você tem um estofado de couro, 3 e 2 lugares, tem muitas opções aqui na Plenitude. A gente já vai começar detonando com este sofá maravilhoso que é o branco em couro da Plenitude. Isso é 3 e 2 lugares, né, José Carlos? 3 e 2 lugares é o modelo Isabela em couro, pespontado, essas costurinhas duplas, tá? A mofadinha solta no braço, isso daí por 3 parcelas de R$ 756,00, em várias cores, com um pezinho de alumínio ainda. Tá um show, realmente. E vem, a gente não podia deixar de falar da famosa linha reclinada que tá aqui, olha, claro que você tem os estofados, mas a gente vai falar da poltrona. É a poltrona Gênesis, em várias cores de camurça, por 3 parcelas de R$ 230,00, em 3,00, é, perdão, também em 3 parcelas no cartão de crédito. Fala pra mim, isso não é confortável demais? Não, não, não. Tá aí, então venha a comprovar. Agora aqui, uma outra opção, que é este tecido, né? Isso, esse sofá aqui, com a mofada solta no encosto, com a mofada solta no assento, isso aqui. Bem fofa, gostosa, né? Com o pinho, com manta de acrilom, tudo isso daí por 3 parcelas de R$ 396,00, sem juros ou no cartão de crédito. Agora também pode deixar a sala de jantar bonita, né? Opa! Olha aí. Essa triangular, na cores marfim ou em buia, do jeitinho que está, por 3 parcelas de R$ 330,00, ou então no cartão também, pode ser? E é uma ótima dica pra você que tem um espaço pequeno, né? E é super bonita. Bonita, isso aqui na Theodoro Sampaio, 1-877, com estacionamento na Fradique Coutinho, 477. E tem muitas lojas. Consulte pelo 0800 1249,90 ou pelo nosso site www.plenitudedesign.com.br.